Um dia o mundo teu amor conhecerá, aquele mundo não quer voltar Disse Jesus, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida em favor dos seus amigos E Jesus conclui esse ensinamento importante dizendo Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando Vale a pena obedecer ao Senhor e a sua palavra Vale a pena aceitar a Jesus e se arrepender dos pecados Porque Deus amou o mundo e continua amando de uma maneira tão grande Que deu o seu único filho Jesus Para que todo aquele que nele crer não pereça, não seja condenado por Deus no dia do juízo final Mas receba a vida eterna Olha, não aceitar a Jesus seria como se estivéssemos dizendo que Deus estava errado ao enviá-lo para nos salvar Você entende isso? Deus olhou do céu, viu que nós pecamos e nos separamos da sua presença santa Nós nos afastamos de Deus A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus Mas por meio do sangue de Jesus os nossos pecados são perdoados Por isso devemos nos arrepender e confessar ao Senhor os nossos pecados, iniquidades e abandoná-los E receber a Jesus como Senhor e Salvador em nossas vidas Assim seremos por Ele perdoados e salvos E Ele nos dará o seu Espírito Santo O Espírito da verdade que Jesus prometeu Que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece E nós podemos recebê-lo porque cremos Porque nos comprometemos com Cristo Jesus O Espírito Santo de Deus Que intercede por nós Até com gemidos inexprimíveis Ele passa a morar em nosso interior Quando recebemos a Jesus em nossas vidas Por isso eu digo a você Aceite a Jesus agora mesmo Arrependa-se dos seus pecados Volte correndo para Deus Confia nele e você será salvo Oh meu Deus Reaviva tua igreja de Deus Faz a chama arder este fogo Como eram os primeiros cristãos Oh meu Deus Oh meu Deus Reaviva tua igreja de Deus Faz a chama arder este fogo E em nenhum outro há salvação E em nenhum outro há salvação Diz a Bíblia Porque também debaixo do céu Nenhum outro nome há dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos Deus exaltou a Jesus Cristo E lhe deu um nome Que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Inclusive os meus e os seus E toda língua confesse E toda língua confesse Que Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Reaviva tua igreja de Deus Vai na chama arder este fogo Como eram os primeiros cristãos Diz-se Jesus Venham a mim todos vocês Que estão cansados Oprimidos Que estão sobrecarregados E eu vos aliviarei Jesus também disse Todo aquele que meu Pai me dá Virá a mim E se uma pessoa vier a mim Disse ele De maneira nenhuma Eu irei lançá-la fora Olha Jesus não joga pessoas fora Jesus Não descarta pessoas Muito pelo contrário Jesus mesmo disse Eu vim ao mundo Para buscar e salvar O que se havia perdido Cristo veio ao mundo Para buscar e salvar A mim E a você Cristo veio ao mundo Para salvar Os pecadores Mas você sabia que Jesus Não vai salvar todo mundo E eu vou dizer o porquê Porque mesmo Jesus Nos amando Mesmo Jesus Tendo morrido Pelos nossos pecados Jesus Jesus não vai salvar Pessoa alguma Nem pela força E nem pela violência Jesus mesmo disse Muitos são chamados Poucos escolhidos Pois Jesus somente Irá perdoar e salvar Aquele que crer No seu nome Que se arrepender Dos seus pecados E assumir Um compromisso Público Com ele Recebendo Em sua vida Como único E suficiente Salvador e Senhor Quantas vezes Você já recebeu Um convite Para entregar A sua vida A Jesus Eu vou fazer Esse convite Mais uma vez Então Aceite a Jesus Agora mesmo Se você crer Que Jesus É o nosso Salvador Arrependa-se Dos seus pecados Se você acredita Que Jesus Morreu na cruz Para nos dar O seu perdão Volte correndo Para Deus Se você crer nele E realmente O ama Confia nele Se você quer receber A vida eterna Que só Jesus Pode nos dar E assim Você Será salvo No deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Tocando o mundo Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto Luz na escuridão E em nenhum outro Há salvação E em nenhum outro há salvação Diz a Bíblia Porque também Debaixo do céu Nenhum outro nome Há dado Entre os homens Pelo qual Devamos ser salvos Cristo Cristo Jesus É a salvação De Deus Ao nosso alcance Aceite a Jesus Agora mesmo Arrependa-se dos seus pecados Volte correndo para Deus Confia nele Confia nele E você Será salvo Resposta Jesus Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto Luz na escuridão Meu Deus És de quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto Luz na escuridão Meu Deus És de quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto Luz na escuridão Meu Deus É Deus de milagres Porque há um só Deus É o que diz a Bíblia E um só mediador Entre Deus e os homens E o seu nome É Jesus Aquele que se entregou Pelos nossos pecados Tem poder para nos perdoar E nos dar a vida eterna Em um deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Em Espírito Em Espírito Em verdade Te adoramos 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 Reis Te adoramos Irreis Pra te adorar, ó rei dos reis Foi que eu nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Certa vez, o Senhor Jesus Cristo estava conversando com uma mulher Que a Bíblia chama de mulher samaritana E em determinado momento, o Senhor Jesus revelou algo pessoal E a mulher disse assim Senhor, eu percebo que você é profeta E ela começa a falar de coisas espirituais com Jesus E ela diz assim Nossos pais adoravam a Deus aqui nessa montanha Mas vocês dizem que em Jerusalém É o lugar onde se deve adorar Jesus respondendo a mulher disse Mulher, vai chegar a hora E agora é chegada Em que nem em Jerusalém Nem nesse monte Será o lugar de adorarmos a Deus Porque Deus é Espírito E é importante que aqueles que o adorem O adorem em Espírito E em verdade Ou seja É importante que as pessoas Sejam a adoração Nossas vidas Nosso estilo de vida Deve ser a adoração a Deus Quando estamos trabalhando Quando estamos estudando Quando estamos no relacionamento entre amigos Com as nossas famílias Nós devemos nos comportar De tal maneira Que o nosso comportamento Seja um motivo de adoração E honra ao nome do Senhor E Ele procura pessoas que assim o adorem O maior desafio da vida de um cristão É ser aqui fora O que nós somos lá dentro da igreja Concorda comigo Leandro? Jesus certa vez disse assim Esse povo me honra com os seus lábios Da boca pra fora Mas o seu coração Está longe de mim Por quê? Porque muitas vezes Nós honramos a Deus com as canções Nós honramos a Deus na hora do culto Mas quando a gente vai pro nosso dia a dia A nossa vida não condiz com aquilo que a gente canta Com aquilo que a gente louva na igreja Com aquilo que a gente lê na bíblia E esse é o grande desafio É trazer para a nossa vida diária O que nós somos Lá dentro do culto da igreja Lá dentro do culto da igreja Nós somos tão santos Nós somos tão bem comportados Será que a gente consegue ser assim Aqui fora? Esse é o desafio pra mim e pra você Aceite a Jesus Mas mais do que aceitar a Jesus Honre a Jesus em todo lugar que você estiver Em todo tempo Seja na praça, no ônibus, no seu local de trabalho Na escola, em casa com a família Na roda de amigos Na folga Esteja onde você estiver Honre ao Senhor Com toda a sua maneira de ser, de viver e de agir Deus é bom O tempo todo E o tempo todo Deus é bom O tempo todo O tempo todo O tempo todo Que isso é bom E o tempo todo O tempo todo O tempo todo Mudou o tempo todo O tempo todo Tudo dá de passar E toda profeção E toda a profecia Os donos As línguas E tudo mais que existir O rei como aquele que foi Hoje é e pra sempre há de ser Tua crua é a essência de Deus e pra sempre